A Delegacia de Bom Jesus investiga produtor por roubo e adulteração de marca no município e na região. A Delegacia de Bom Jesus de Goiás recuperou oito cabeças de gado que haviam sido subtraídas entre os meses de agosto e novembro. A investigação levou a polícia a uma propriedade onde supostamente eles estavam adulterando a marca dos animais. O morador havia sido preso em flagrante meses antes pela receptação. De acordo com as investigações, eles querem entender agora se houve um envolvimento de outras pessoas e os animais foram devolvidos ao proprietário.